Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, boa tarde a todas e todos. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês de novo, com a equipe do Telesaúde, com todos que já acompanharam antes, vão nos acompanhar agora nessa fala. Bom, então, falar sobre saúde mental da população negra, a gente precisa retornar, falar um pouco de história, né? O que se refere à saúde mental da população negra enquanto produção científica vai começar no final do século XIX e início do século XX, quando o negro no Brasil passa a ter subjetividade. Antes era considerado um objeto e a partir desse momento, pós-abolição, começa a se construir, a partir do racismo científico, uma forma de pensar a subjetividade da população negra, basicamente associada à violência e à tendência à loucura, tá? Então, quando a gente fala de subjetividade da população negra, as áreas de saúde, educação, justiça, criminologia, medicina e a própria psicologia vão começar a pensar a população negra associando o fenótipo, né? Há características morais e intelectuais que, nesse momento, que é o momento do início da república, colocavam em risco a identidade do brasileiro, né? Colocavam em risco o próprio desenvolvimento da nação brasileira. Então, essa noção da população negra tendo que ser exterminada, tendo que ser eliminada da população, tendo que ser exterminada da população, a gente vai chamar de eugenia, né? Eugenia está diretamente relacionada com a medicina, tá? E também, um outro fenômeno que afeta diretamente o que nós pensamos sobre saúde mental da população negra é o processo de branqueamento da população que começa a ser tratado como política pública, tá? Então, a eugenia e o branqueamento, eles vão se instalar, vão se instalar como políticas públicas através do encarceramento da população negra, dos homicídios, da falta de acesso a bens e políticas públicas. Então, isso é importante por quê? Porque quando a gente fala sobre saúde mental da população negra, temos muito poucas pesquisas publicadas no Brasil, não apenas da saúde geral, né? Fazendo essa análise racializada, mas principalmente sobre saúde mental. A gente tem pouquíssimos artigos publicados, em parte por conta de subnotificação, da variável raça-cor, que faz com que nós tenhamos poucos dados produzidos em saúde pública. Nós também temos uma resistência dos profissionais de saúde. A implementação da política nacional de saúde integral da população negra, o que faz com que nós não tenhamos muitos dados, nem um sistema de saúde que esteja adequado às necessidades e especificidades dessa população. Em relação às categorias profissionais que trabalham no campo da saúde, nós vamos ter, nos nossos códigos de ética, uma menção sobre questão de racismo. de modo geral, os códigos de ética têm, mas pouca coisa, enquanto legislação existe, e orientação específica para os profissionais de saúde, de como lidar com a questão racial no atendimento, na assistência, a gente tem pouquíssima coisa. Salvo engano, saiu no ano passado um material bem específico no campo da assistência social e, até onde eu sei, a psicologia é a única que tem uma resolução, uma legislação, que é a 18 de 2002, que fala especificamente sobre relações raciais e que envolve o atendimento, o trabalho do psicólogo. E a gente também tem referências técnicas para a atuação do psicólogo considerando relações raciais. Então, mesmo quem não é psicólogo pode acessar essa documentação, está aqui nas referências da nossa aula, então, pode acessar, que, embora seja produzido para psicólogos, traz questões importantíssimas, uma produção importantíssima. A despeito de nós termos essa resolução e já termos um campo, que é o da psicologia social, que tem se debruçado sobre relações raciais, mesmo a psicologia, nós ainda temos muito que avançar, e muito ainda do que reconhecer o que é produzir sofrimento psíquico na população negra no Brasil. Essa falta de produção e essa falta de treinamento dos profissionais de saúde para lidar com a saúde mental da população negra, a gente vai chamar de racismo institucional. O racismo institucional faz com que esse profissional de saúde receba essa pessoa negra com desconfiança, que menospreza suas queixas, que considere suas queixas sobre ter recebido, ter passado por uma situação humilhante, racialmente comprometedora. É mimimi, é exagero, foi coisa da cabeça. É o racismo institucional que faz com que os profissionais de saúde não considerem que existem barreiras culturais, porque ainda nós temos nas profissões de saúde, que são as profissões que, nas profissões e gestores e profissionais de saúde, que ocupam lugares decisórios, ainda provém em sua maioria da população branca. E se a gente ainda for fazer uma interseccionalidade com a questão de gênero, são homens brancos. Então, de modo geral, não há uma percepção das necessidades específicas dessa população. E isso aí ainda aumenta a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, o que faz com que a população negra procure o atendimento em saúde como sua última possibilidade. Estabelece uma dependência primária da família e da comunidade, principalmente da comunidade religiosa, para, por fim, procurar o sistema de saúde, um sistema formal que é especializado e que deveria estar aberto para o atendimento. Então, as pessoas, a população negra, principalmente a população negra pobre, periférica, tem muita resistência no nosso sistema de saúde porque sabe que em algum momento vai sofrer algum tipo de violência racial e essa violência não vai ser reconhecida. Com isso, eu não estou dizendo que os profissionais fazem de propósito, eles se organizam para ser dessa forma, não é sobre isso, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o racismo é estrutural e que se a gente não para para pensar sobre o racismo e se torna antirracista, fatalmente negros e brancos vão reproduzir o racismo e vão reproduzir violência. não é uma prerrogativa apenas da população branca, a população negra alienada de sua identidade também vai reproduzir o racismo. Então, o que algumas pesquisas indicam e eu vou citar tanto pesquisas feitas no exterior como no Brasil, elas indicam maior abandono no tratamento da população negra que na população branca, o início num estadiamento mais avançado de adoecimento e por isso frequentemente são pessoas, nós somos diagnosticados com a doença mais severas e com comorbidades, tá? Então, quando uma pessoa negra apresenta, eu vou dar um exemplo de um quadro que é muito comum que é o de depressão, tá? Então, se uma pessoa negra ou uma pessoa branca apresentam sintomas semelhantes de depressão, o profissional de saúde ao fazer essa avaliação e aí eu não estou falando apenas do profissional do CAPS, do NASF ou dos ambulatórios, estou falando que todo profissional de saúde, atenção primária, todos, todos, de todos os níveis, todos os que estão no campo da saúde são responsáveis pela saúde mental da população, tá? Então, como eu ia falando, mesmo uma pessoa branca com depressão, é uma pessoa negra com depressão, com a mesma sintomatologia, com os mesmos sintomas, para a compreensão do caso, o profissional de saúde vai precisar considerar os aspectos históricos que envolvem esses grupos que são diferentes entre si, os aspectos sociais e psicológicos, a população negra ela vai apresentar vivências que são específicas, né, do ser negro dentro de uma sociedade racializada e de uma sociedade racista, e esse adoecimento tem relação com o racismo estrutural, né, então, o racismo estrutural, ele vai produzir uma vulnerabilidade na população negra que é diferente da população branca, mesmo quando esse branco é pobre, assim como o negro é pobre, mesmo na pobreza, mesmo na extrema miséria, ser branco, ser negro faz diferença em como se vivencia a violência no cotidiano, tá, então, o racismo estrutural, ele produz um nível de vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade social e uma vulnerabilidade, e aí eu vou me identificar, sou terapeuta cognitivo comportamental e eu vou chamar de vulnerabilidade cognitiva, tá, que tem relação com a distribuição desigual de recursos, com as experiências constantes de humilhação, de violência, o pior acesso à educação, à saúde, habitação, à justiça e ao trabalho, isso faz com que fatores de estresse, por exemplo, sejam distribuídos de forma desigual entre essas populações, tá, a gente pode colocar aqui também a população indígena, tá, hoje é saúde mental da população negra, mas muito do que eu vou colocar, a gente pode pensar na população indígena também, tá, como esse racismo estrutural, racismo ambiental produzindo um adoecimento psíquico, uma vulnerabilidade para o adoecimento psíquico, melhor dizendo assim, em populações discriminadas, certo? Bom, então, o profissional de saúde, qualquer profissional de saúde, não necessariamente trabalhando em CAPS ou em ambulatório, precisa, quando estiver atendendo uma pessoa negra, pensar nas interseccionalidades que nos definem, que estruturam a nossa subjetividade, que estruturam a nossa forma de lidar com o mundo, a nossa forma de ver o mundo, tá, então, quando você está atendendo uma pessoa negra, você precisa prestar atenção, se essa é uma pessoa negra da área urbana, se é da zona rural, se ela, dentro da área urbana, ela está numa, ela vive e mora, e foi criada numa região periférica, se é numa região central, se é uma população que está em situação de rua, se é carcerária, todas essas, nós somos maioria, né, população que é periférica, situação de rua, carcerária, quilombola, ribeirinha, população das águas, tudo isso muda completamente a forma em que nós entendemos a realidade, em que nós nos autocuidamos ou não, né, em que nós narramos o nosso sofrimento psíquico, então, isso precisa ser considerado quando a gente está fazendo atendimento, homens negros, e mulheres negras sofrem a partir de questões completamente diferentes, nós somos unidos em várias questões, mas existem outras que são específicas da população negra feminina, outros que são específicas da população negra masculina, nós temos uma tendência que vem por conta da nossa formação, seguir o racismo institucional e não pensar essas especificidades, por conta do racismo estrutural, a gente tende a achar que a população negra é igual em todo lugar e não é, nós somos muito diferentes, altera as nossas experiências de sofrimento racial, são modificadas, inclusive, pelo quão negros nós somos, então, nós temos negros de pele clara que vão ter vivências sobre ser negro completamente diferentes de negros de pele escura, que vão ter outro tipo de experiência na vida, de experiência na escola, de experiência de estabelecimento de relações amorosas, de acesso ao mercado de trabalho, então, isso precisa ser pensado, qual a identidade, identidade de gênero dessa pessoa, essa pessoa é gorda, isso faz toda a diferença, pensando em termos de interseccionalidade, e um fato que é fundamental quando a gente trabalha com a população negra, é entender se essa pessoa com a qual eu estou trabalhando, se ela já se tornou negra ou não, no slide anterior eu falei para vocês do processo de branqueamento no Brasil, então, criou-se no Brasil uma falácia que a gente chama de democracia racial, outra de que de meritocracia, outra de que nós somos todos iguais, então, vocês podem encontrar, nós profissionais de saúde, podemos encontrar pessoas negras que não se identificam como negras, elas vão se chamar moreninhas, elas vão se chamar cor de jambo, elas vão se chamar, vão se definir como café com leite, elas vão dizer que são mais ou menos qualquer coisa, tudo menos negro e negra, tá? É uma pessoa que é alienada em relação à sua identidade racial e que vai ter um tipo de sofrimento psíquico diferente daquela que já se tornou negra, e aqui eu estou citando uma psiquiatra extremamente importante para nós, que é a Neuza Santos Souza e o livro dela é Tornar-se Negro, que é uma leitura obrigatória para a gente que é da área de saúde e principalmente para quem está no SUS, porque a população negra é o principal usuário do SUS. Então, saber se essa pessoa se identifica, se tem uma identidade racial saudável desenvolvida é fundamental no atendimento em saúde mental. um dado importante e que confunde é que no Brasil há muita confusão, mas isso não acontece fora daqui, que a gente já sabe, algumas pesquisas já indicam que a discriminação e o preconceito percebido, ou seja, saber que se é discriminado pela sua cor isoladamente gera disparidade no campo da saúde mental, ou seja, mesmo pessoas negras com autoescolaridade e com alta renda, elas vão ter, elas vão sofrer psiquicamente pelo fato de serem negras inseridas numa sociedade racista. Eu deixo aí para vocês a referência para quem quiser dar uma olhada nesse estudo que é bem legal. Nos poucos textos e aqui eu coloquei já para vocês, né, sobre que mapeiam epidemiologicamente a saúde mental da população negra, eu cito aqui esse texto de Smolen e Araújo e mais alguns, tá, que são internacionais, que indicam que os transtornos mentais mais comuns, mais frequentes na população negra são diagnosticados, são psicose e transtorno mental comum, particularmente entre mulheres negras, o transtorno mental comum, ele tem maior prevalência, e essa prevalência os pesquisadores indicam que tem relação com violência doméstica, né, lembra que eu falei que homens e mulheres sofrem por questões diferentes que são determinadas socialmente, homens e mulheres negras, tá, outra questão que é importante que a gente da área de saúde mental tem que prestar atenção é que o racismo internalizado, ou seja, uma identidade étnica ou racial ou desvalorizada ou negativa tem uma associação com depressão maior, tá, a depressão maior, a depressão, na verdade, aparece em quase todos os estudos com a população negra e aqui no Brasil merece um destaque, tá, há uma associação positiva entre esse racismo percebido, ah tá, deixa eu só explicar uma coisa, o racismo internalizado é aquela pessoa negra que acredita naquilo que a literatura chama de branquitude, que é um conceito, não é uma cor de pele, diz sobre a diferença entre brancos e negros, então o racismo internalizado é quando a pessoa negra acredita que existe uma superioridade de brancos sobre negros, é quando ela acredita que ela é inferior, que ela não tem condições de desenvolver determinados trabalhos, de que ela é menos inteligente, não é bonita, então esse racismo internalizado normalmente ele é mantido, às vezes não reconhecido, mas ele tá lá, tá, há uma associação voltando, positiva, entre racismo percebido, discriminação e a depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, isso vai ser muito, muito forte nas pessoas que já se tornaram negras, que participam de militância, que já conseguem identificar o racismo estrutural, que já conseguem identificar os ataques raciais, então elas vão tender a ter muito mais embates, né, então lá na página saúde mental da população negra, é muito comum o relato e também na clínica, né, por exemplo, de palpitações antes de entrar no banco, tá, porque existe um, nós que somos negros, temos constantes experiências de humilhação em portas de banco, por exemplo, portas giratórias, portas de loja, né, sair sem documentos, então são, são experiências que produzem um medo e que produzem ansiedade e que nos deixam em hipervigilância e que são características da nossa experiência de ser negro dentro de uma sociedade racista, tá, em termos de produção oficial sobre saúde mental da população negra, a gente tem uma grande produção que é de 2016, mas a parte de saúde mental, assim, são poucos parágrafos e tá centrada o que nós temos de porcentagens e de análise da saúde mental da população negra pelo Ministério da Saúde, tá sentada em abuso de drogas e transtornos mentais, sendo que os brancos, a conclusão que se chega é que as pessoas brancas, elas têm maior possibilidade de acompanhamento longitudinal, de acompanhamento de longo prazo, conseguem mais internações, seguidos dos pardos, metade dos brancos e os pretos só aparecem mesmo de forma significativa nas taxas de mortalidade, tá, que são duas vezes maiores do que dos brancos. Bom, um item que é, que é, que eu já adiantei um pouco, mas que vale a pena a gente prestar bem atenção quando a gente está discutindo saúde mental da população negra é que em todas as pesquisas ao redor do mundo, exceto quando se trata de comparar a população negra que já é do país com a população que está chegando no país, que está migrando, que está fugindo de guerra, certo? Apenas quando há essa comparação, essa população que está migrando ganha em estresse. De modo geral, a população negra em todos os países apresenta maiores níveis de estresse crônico, principalmente as mulheres negras. E esse estresse crônico está diretamente relacionado com a adesão aos comportamentos de risco à saúde, risco no campo da sexualidade, na exposição à violência. Então, não apenas nós vivemos em ambientes mais violentos por conta do racismo estrutural, como tendemos a aderir mais a comportamentos violentos, porque é assim que nós somos educados, somos expostos desde a mais tenra infância. E abuso de drogas por questões óbvias. Até por conta do sofrimento psíquico. Uma tentativa de lidar com esse sofrimento psíquico que começa desde que nós estamos lá no ventre das nossas mães passando por uma série de dificuldades as mulheres negras durante a gravidez e o puerpério. Então, o estresse crônico está relacionado com dificuldade de autocuidado, com adoecimento crônico, hipertensão arterial sistêmica, doenças autoimunes, cardiopatias, dificuldade de concentração, memória, aprendizagem, o que afeta o desempenho das crianças negras nas escolas e aí tanto as crianças negras que estão nas escolas públicas quanto aquelas que estão nas escolas privadas cercadas por crianças brancas e sofrendo racismo de modo geral de professores que é muito comum inclusive professores negros também brancos e negros e também orientais nós temos relatos sobre isso. Essa dificuldade de concentração e o estresse elevado das crianças negras no ambiente escolar compromete diretamente sua capacidade de compreensão. Existe algo que eu sempre gosto de citar se você está com uma criança negra principalmente um menino da periferia com seus 9, 10 anos ele já viu uma série de violências ele já pode ter visto a mãe ser encarcerada ele já pode ter visto o pai ser assassinado ele pode não ter conhecido nem a mãe nem o pai ele pode ter visto o irmão o primo os melhores amigos serem assassinados então de alguma forma não pode se comparar o desenvolvimento do conceito de irreversibilidade por exemplo do Piaget de uma criança branca com uma criança negra crianças negras da periferia aprendem rapidamente o que é irreversibilidade e o que é morte e elas sabem que elas têm muito pouco tempo de vida de modo geral nós estamos perdendo a cada 23 minutos um jovem negro por assassinato aqui no Brasil então essa criança que está na escola e que a gente quer que estude que preste atenção nas coisas ela sabe que ela pode morrer em muito pouco tempo ainda que ela não fale sobre isso ela tem muito pouco tempo de vida e ela sabe então é muito complicado nós como profissionais de saúde também de educação queremos ter uma ação moralizadora ou patologizadora do comportamento de crianças negras diante dessa realidade de violência tá então o estresse crônico tem relação com ruptura de vínculos afetivos dificuldade de manutenção de vínculos absenteísmo e desemprego né por conta dessas questões um item para nós que é fundamental na saúde mental da população negra é identificar eu sempre vou repetir isso para vocês tá é necessário não apenas identificar como validar o sofrimento psíquico da população negra quando a gente é um não negro a gente tende a diminuir a capacidade de determinadas experiências produzirem sofrimento psíquico né não reconhecer ou diminuir mas o que a literatura nos diz o que a clínica nos diz e o que nós somos negros sabemos é que o nosso cotidiano ele é todo relacionado ao sofrimento daquilo que nós vamos chamar aqui de microagressões então as microagressões elas não são chamadas de micro porque elas têm pouco poder destrutivo não é sobre isso é porque nós temos as macroagressões que são as necropolíticas né são as políticas de estado que nos matam enquanto população as microagressões são dadas no nosso cotidiano né no encontro com o outro é durante o dia tá então são as dificuldades raciais diárias é o que ele pega no cabelo sem autorização são os insultos racistas depreciativos são as piadas né as as piadas que parecem ser lisonjas mas na verdade é racismo é as indignidades verbais os xingamentos é o olhar enviesado né os indignidades verbais comportamentais ou ambientais os comportamentos paternalistas os xingamentos a externalização de estereótipos né então é a gente tá por exemplo uma pessoa negra tá falando sobre se sentir inadequada ou sobre não ter representatividade nos lugares ou sobre não se 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 achar bonita ou bonito e aí o profissional de saúde interromper essa fala e por exemplo elogiar os dentes né lembremos que durante a escravização as pessoas negras elas eram valorizadas e vendidas após o exame dos seus dentes isso pra uma pessoa não negra parece uma bobagem mas pra pessoa que é negra e já se tornou negra isso remete imediatamente a uma situação de profundo sofrimento né que fala da nossa história aqui no Brasil ou então dizer não mas se você é tão bonita não mulheres negras são tão boas de cama ou então homens negros são potentes sexualmente então é o tipo de externalização de estereótipos que algumas pessoas entendem como elogios mas que são abusivas e que nós profissionais de saúde não podemos e não devemos fazer esse tipo de de intervenção né que não produz saúde mental só produz irritação nessa pessoa tá então ser ignorado ou invisibilizado nos lugares a minimização ou negação do racismo então o racismo não existe isso é coisa da sua cabeça isso é vitimismo e etc tá e principalmente a negação do privilégio branco um outro dia a gente pode até conversar sobre isso mas é uma conversa pra um outro momento mas profissionais de saúde brancos tendem a ter reações extremamente fortes e às vezes antiéticas quando são confrontados com a questão racial e isso produz muito sofrimento psíquico nessa população que está sendo entendida tá então é importante que o profissional de saúde ele seja antirracista que ele estude sobre isso que ele entenda sobre o privilégio branco que ele entenda a sua identidade é necessário que o profissional de saúde ele se racialize tá não existe nada essencialmente bom ou ruim de ser branco ou negro o que nós temos que lidar é com uma sociedade que é organizada em torno desse conceito de branquitude tá então esse tipo de intervenção essas microagressões que se repetem muito dentro das instituições de saúde essas microagressões podem ser gatilhos tá gatilhos para reações de pessoa sai do atendimento na unidade de saúde sai destruída diante dessas agressões que acontecem lá tá podem ser elas mesmas eventos traumáticos nós tivemos há pouco a publicação de um estudo sobre suicídio entre jovens negros com dados alarmantes um estudo da UNB junto com o Ministério da Saúde que nós precisamos pensar sobre isso até muito pouco tempo a gente não tinha dados sobre suicídio mas nós temos dados que são importantes e a gente precisa se debruçar sobre isso e essas microagressões nos mantêm em hipervigilância então quando uma pessoa negra ela para um profissional de saúde está hipervigilante na verdade ela é hipervigilante em comparação se ela fosse o padrão se a pessoa negra fosse o padrão aquele que não precisa se preocupar com todas essas coisas seria uma pessoa que precisaria de atendimento no campo da saúde mental porque não está prestando atenção na vida isso é para vocês entenderem como o campo da saúde mental ele já é racializado só que ele é centrado na saúde da população branca e não na saúde da população negra e indígena por exemplo certo o que acontece conosco no contexto familiar já desde que a gente é muito pequenininha e aí a torcida para a criança ficar se é uma família interracial por exemplo para essa criança ter o cabelo liso ou para essa criança ter o olho claro ou para essa criança puxar para o lado branco da família e quando essa criança ou a raça a vulnerabilidade o adoecimento psíquico na população negra começa nas experiências de invisibilidade na sala de aula então a gente tem pesquisas que mostram que os professores tendem a dar menos atenção menos carinho menos acolhimento menos tempo de dedicação a crianças negras do que a crianças brancas a gente não costuma por exemplo receber uma criança negra com sorrisos e pegando no cabelo e acolhendo a gente tende a olhar e dizer assim ah boazinha muito bem calminha educada por quê? porque há sempre um pressuposto que vem lá daquela questão do primeiro slide do menino negro particularmente como um futuro marginal uma futura pessoa violenta se não se submeter imediatamente as questões na escola e na família isso é uma reprodução do racismo estrutural então essa criança negra ela já vai ter uma série de experiências de violência racial na escola por exemplo e aí há pouco tempo nós fizemos uma discussão muito interessante sobre como coisas simples como festas juninas podem ser absurdamente estressantes e deixar pessoas negras com lembranças terríveis da sua infância né então por quê? não encontra parceiro para dançar porque fica no fim da fila porque a professora não deixa ser noiva porque nunca vai ser rainha do milho porque nunca vai estar na peça a não ser representando escravo ou a aparecida né por exemplo então essa criança vai ter essas experiências vai ser um adolescente que vai ter dificuldades mais de estabelecimento de pares né pares amorosos vai ter uma dificuldade de identificar-se com artistas hoje menos bem menos mas de ter bonecas de ter representação de artistas de atores de escritores agora nós temos mas isso tem 5 anos né 5, 10 anos a gente está ainda no começo disso tudo surgiram não vai dar para a gente discutir mas é que mas a leitura do livro Racismo Recreativo porque nós temos no Brasil uma tendência a achar que o racismo manifesta através do humor é possível né como se fosse como se não fosse causar muito dano como se não fosse gerar situações de violência inclusive em níveis populacionais mas esse é um livro importantíssimo está lá a referência no final para você ler você profissional de saúde entender que piadas são extremamente importantes para a manutenção do genocídio da população negra tá no nosso país a exposição continuada a imagens de violência contra negros e negras faz com que haja uma dessensibilização em relação à violência então a gente tem programas que expõem os corpos negros humilhados em humilhação em machucados feridos em situações terríveis e é uma dessensibilização inclusive da população negra em relação a essas imagens que produzem sim sofrimento psíquico mas um sofrimento psíquico não reconhecido além do mais essa dessensibilização ela contribui para as necropolíticas para que a população de um modo geral aceite a violência contra a população negra como possível tá e aí existe uma questão que a gente não tem pesquisas aqui no Brasil mas eu encontrei essa aqui que eu achei muito interessante que é sobre a antecipação da violência policial mães negras hipervigilantes que durante mesmo a sua gestação desenvolvem sintomas de depressão e ansiedade fortíssimos porque elas antecipam o assassinato de seus filhos depois que eles nascerem né então elas são hipervigilantes pensando em como proteger suas crianças da violência particularmente da violência policial né e essa hipervigilância tem uma associação direta com a depressão pré-natal que é um forte precursor é um forte indício de depressão pós-parto tá então como fazer esse eu tô no horário tô no tempo tá então como fazer esse enfrentamento institucional porque o enfrentamento e o atendimento em saúde mental ele tem que se dar no nível individual nós como profissionais saúde nós individualmente precisamos estudar sobre isso nós precisamos tomar decisões que são decisões políticas durante o nosso atendimento sim mas não é individualmente que a gente vai conseguir fazer essa superação tá do racismo institucional e promover saúde mental na população negra a gente precisa mudar as instituições tá então tanto profissionais na assistência mas principalmente gestores precisam entender que quando a gente fala de sintomas na população negra a gente tá falando de um fenômeno histórico e político não é individual não é familiar crianças que são diagnosticadas com TOD com transtorno opositivo né positor desafiador se é uma criança negra você precisa pensar em que contexto essa criança vive você precisa pensar você não pode dar um diagnóstico desse medicalizar uma criança porque ela tá apresentando uma dificuldade grande de lidar com regras regras que não foram feitas para o benefício dela por exemplo né então esse é só um dos um dos diagnósticos que você como profissional de saúde precisa pensar no histórico da população negra antes de estigmatizar uma criança por conta de comportamentos que são comportamentos violentos e que são ditos que fogem a norma e aí pensar o que é normal e o que é patológico no contexto de violência que essa criança vive tá então é assumir a necessidade de um esforço conjunto para mudar a nossa sociedade mudar essa cultura de genocídio da população negra né de epistemicídio de destruição daquilo que foi produzido ao longo da nossa história pela população negra se essas crianças e adolescentes negros são expostos diuturnamente a essas violências é óbvio que eles vão reproduzir comportamentos violentos e é óbvio que esses diagnósticos eles precisam levar em consideração o contexto tá então as instituições precisam mudar e a gente precisa mudar as narrativas que marginalizam a população negra e existe uma grande questão de pessoas brancas que querem se tornar antirracistas que dizem que não vão discutir o racismo porque o racismo é uma questão de negros não nós estamos agora no país acabamos de receber a visita de um autor super importante chamada Grada Quilomba que lançou um livro chamado Memórias da Plantação e essa autora é muito interessante porque ela diz o seguinte racismo é uma questão de brancos não de negros brancos precisam discutir sobre racismo é a população branca que se beneficia do racismo então está nas mãos da população branca resolver essa questão então se você é profissional de saúde você é lido como branco você se identifica como branco e você se você realmente quiser ser um profissional reconhecido como ético a sua ética precisa considerar a discussão sobre racismo não apenas a discussão como um comportamento efetivo de resolução dessa situação você precisa se comprometer com isso não é uma discussão da população negra é uma discussão que deve ser prioritariamente da população branca tá a questão de erradicação do racismo que é uma outra questão que a gente pode discutir num outro momento o racismo ele tem uma época específica para surgir então se ele tem uma época específica em que ele surge na história da humanidade ele também pode ser erradicado então a gente precisa juntos aqui discutir e implantar políticas amplas intersetoriar de enfrentamento do racismo estrutural porque a gente não vai conseguir promover saúde mental na população negra se não mexer nisso né e seguir para a implantação da política nacional de saúde integral da população negra é necessário que os profissionais de saúde conheçam essa política e implantem e não fiquem esperando que profissionais de saúde negros isoladamente implantem a política nacional né tá dada aí e tá no aguardo de que entender uma outra questão que fala do enfrentamento institucional é entender que o sistema de saúde ele já é racializado mas que tá organizado a partir da noção de branquitude essa é uma questão tá para isso senhores gestores é necessário que haja estabilidade do profissional na rede saúde mental ela não se resolve com alta rotatividade profissionais tá na rede saúde mental tem como uma condição básica vínculo vínculo entre profissionais e a população então quando a gente pega eu sei que é autorizado pela política atual mas a gente desvia o profissional de saúde mental que tá lá no NASF pra fazer atendimentos individuais e não pro matriciamento e não pro treinamento das equipes e não para orientação das equipes nas unidades básicas sobre atenção sobre identificação e como atuar pra que essa pessoa não precise ir pro CAPS pra que não precise ser encaminhado pra um ambulatório então quando a gente não prioriza o matriciamento o que a gente tá fazendo é sobrecarregar o CAPS né é sobrecarregar os ambulatórios e não resolver a questão tá e o profissional de saúde do NASF tem que saber sobre isso viu porque também tem muitos psicólogos profissionais de saúde mental que estão no NASF mas tem pouquíssimo conhecimento sobre essa discussão tá e é uma responsabilidade tanto da sua formação que não tocou nesse assunto como é sua responsabilidade pessoal porque já existe literatura sobre e é possível se aprender sim tá então a gente precisa fazer uma ruptura com a desresponsabilização dos encaminhamentos então agentes comunitários de saúde profissionais enfermagem né os médicos todos precisam se responsabilizar pela saúde mental tá porque existe uma série de sofrimentos uma série de sofrimentos que podem ser resolvidos com escuta e com acolhimento não precisa de encaminhamento para ambulatório porque o que acontece é que essa pessoa é encaminhada para o ambulatório e aí ela se perde no sistema e quando a gente vai estar com essa pessoa de novo já com múltiplos sintomas com comorbidades com um quadro muito mais comprometido do que a equipe poderia resolver lá ali no cotidiano então a gente como profissionais de saúde precisa de um compromisso com o antirracismo então citando a Angela Davis não basta a gente não ser racista é preciso ser antirracista é preciso ser proativa na resolução da questão racial é preciso se letrar racialmente pessoas negras pessoas brancas precisam saber sobre seu próprio grupo racial sobre o que significa ser negro no Brasil o que significa ser branco no Brasil porque gente é importante que a gente compreenda que negro e branco não é cor de pele é categoria sociológica é o lugar a posição que você ocupa na sociedade tá a gente não está falando sobre cor de pele a gente está apenas a gente está falando sobre várias outras questões que estão associadas a fenótipo então como eu já disse antes repetindo a gente já está caminhando para finalizar é necessário validar o sofrimento dessa pessoa negra então quando ela chega assim eu acho que eu fui olhada de uma forma diferente quando eu estava em determinado lugar é considerar sim que isso é verdade nós somos olhadas de forma diferente em vários lugares nós somos perseguidos em vários lugares nós somos preteridos em relações afetivas de várias formas nós somos preteridos nos atendimentos nas próprias unidades de saúde mulheres negras são atendidas por exemplo no pré-natal isso é dado pode procurar aí tem um menor número de atendimentos do que mulheres brancas as mulheres negras elas vão morrer em número significativamente maior do que mulheres brancas no parto e no puerpério e está lá causas indeterminadas e a gente sabe que tem uma questão de racismo institucional relacionada a isso são as mulheres negras que vão morrer mais por conta de abortamento porque não tem acesso a atenção à saúde nessas situações então tem uma série de questões que a gente precisa considerar durante o nosso atendimento e a gente não pode patologizar comportamentos na população negra tendo como referencial de saúde tendo referencial de norma a população branca certo? isso é fundamental para a gente uma menina que vai chegar na unidade profundamente entristecida porque ela teve ela foi forçada a alisar o cabelo senão não ia conseguir emprego ou não ia conseguir ser matriculada na escola porque a escola não aceitou o seu cabelo black isso pode parecer nada para uma pessoa branca mas isso é definidor da saúde mental para uma pessoa negra porque a forma da gente usar o cabelo fala de uma história que muitas pessoas brancas não entendem não acompanham mas que precisam conhecer e precisam acompanhar lembrando que a maioria das pessoas que vão ter atendimento no sistema público de saúde são negras certo? então os profissionais de saúde precisam conhecer e precisam validar e não patologizar você não pode dar por exemplo um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada a uma pessoa negra que vai lhe dizer assim não mas quando eu vou no banco eu fico extremamente tensa de ter que tirar todas as minhas coisas na porta e não me deixar entrar há pouco tempo a gente teve um assassinato de um jovem negro dentro de um mercado na frente da mãe dele por um segurança e isso foi filmado e isso não é qualquer coisa nós passamos vários dias acolhendo pessoas com reações de ansiedade pessoas negras com reações de ansiedade ao entrar em mercado então isso não pode ser patologizado isso é uma reação que é uma reação de uma pessoa que percebe que está correndo risco que vive em uma sociedade em que ela pode ser atingida a qualquer momento então não se pode patologizar isso a gente precisa ter essa noção então como nós profissionais de saúde podemos contribuir primeiro a gente pode contribuir no nosso atendimento com a socialização racial com o desenvolvimento de uma identidade racial saudável com inserção e permanência das pessoas negras em redes de proteção em redes protetoras quando eu falo de socialização racial eu estou falando de um processo educativo sobre o significado de ser negro dando ênfase a aspectos positivos se você é branco você não sabe como fazer isso temos muitos livros já escritos sobre isso procure pessoas negras que trabalham com isso peça ajuda desenvolva junto mas não falando como a pessoa deve ser negro não é isso se você é branco você precisa usar da sua branquitude usar dos seus dos seus privilégios para viabilizar essa educação esse processo educativo das pessoas negras tá é como lidar faz parte da socialização racial ou como lidar com a discriminação racial tá também a gente pode contribuir para a identidade racial saudável que significa proteger essa pessoa viabilizar o processo de tornar-se negro que é um processo que causa muito sofrimento é um momento de muita raiva é um momento de não gostar de estar nessa sociedade de querer buscar um outro lugar de ocupação de dizer não e às vezes dizer não com muita violência e a gente vai ter que ter paciência com essa transição né incentivando mediando a construção de atitudes e crenças raciais saudáveis para essa pessoa é desenvolvendo junto com essa pessoa valores e afetos positivos em relação a si e aos seus pares negros isso inclui atributos físicos cognitivos afetivos e sociais então a moça o rapaz o jovem ou a pessoa negra que é bonita não é apenas aquela que é empoderada que é lacradora né que está aí não a gente precisa encontrar as nossas belezas essas pessoas também são belíssimas mas existem outros atributos tá além dos físicos existem os cognitivos os afetivos existem muitas dimensões do ser humano em que a gente pode desenvolver que a gente pode estar desenvolvendo em todas as faixas etárias com crianças com adolescentes com adultos com idosos negros nunca é nunca é tarde demais para desenvolver uma identidade racial saudável tá uma construção de uma noção de si do mundo e do futuro baseada no respeito na apreciação apreciação na valorização de suas características e herança racial né a gente tem muitos é via celulares né nós temos muitos trabalhos de grupos né que vão é aí peraí que eu me desconcentrei que eu fui olhar aquilo pro lado e desconcentrei né que tem grupos que vão desenvolver essa relação convida essas pessoas não deixe apenas pra maio não deixa pra é é comemorar a abolição da escravatura até porque quem que é negro se tornou negro essa não é uma data relevante então não espera pra em novembro fazer discussões não espera pra em junho julho fazer discussões das coisas pergunte converse com as pessoas tá é e tem e é o seguinte e não espere que qualquer pessoa negra tenha boa vontade de te ensinar porque eu tenho muita boa vontade de ensinar porque eu sou eu sou professora eu gosto disso mas pense que se você não é negro você é profissional de saúde você não é negro quando você se apresenta você tá trazendo em si não é não é qualquer coisa você ser um profissional de saúde branco e tá atendendo uma pessoa negra então você precisa se dar conta disso assim como não é qualquer coisa você ser um profissional de saúde negro e tá atendendo uma pessoa negra essa vinculação ela pode trazer uma série de questões que talvez você identidade racial é associada positiva é associada a um sentimento de pertencimento ao autocuidado e proteção então você aumenta a probabilidade dessa pessoa tá se cuidando melhor é um moderador do estresse ou seja quando você se torna negro e você tem uma identidade racial saudável isso diminui aí tem as pesquisas que eu cito vocês podem procurar depois o estresse o estresse crônico aquele que a gente já conversou entre jovens a gente tem várias pesquisas sobre tornar-se negro como uma questão relacionada a diminuição de sintomas de depressão e mais bem-estar psicológico geral referido a situação negra então quando a pessoa negra começar a falar pra você olha isso tá acontecendo porque eu sou negro você vai ajudar muito mais dizendo é verdade eu entendo o que você tá falando se você for negro então eu posso eu posso só imaginar o que você tá passando se você for branco tá você funciona muito mais acolhendo essa noção de que esse sofrimento está relacionado a ser negro numa sociedade racista do que tentando evitar pense sobre isso seja forte as coisas vão dar certo isso não funciona tá não funciona pelo contrário só gera mais ansiedade e mal-estar então eu gostaria eu vou só ver se tem mais alguma coisa não de encerrar essa aula que é uma aula introdutória isso é só o início de uma discussão mas eu deixo pra vocês uma citação que é da Neuza Santos Souza do livro Tornar-se Negro que eu acho que é o que deve pautar as nossas ações tá na área de saúde tornar-se negra viver a experiência de ter sido massacradas mas é sobretudo e esse é o segundo momento mais importante a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades então agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para responder as perguntas Obrigada Quem ainda não colocou aqui sua pergunta aproveite esse espaço já coloquei aqui também no bate-papo os nossos canais de comunicação então lembrando aí o site telesaude.ba.gov.br pelo site você tanto pode preencher o formulário solicitando a declaração da participação da atividade de hoje como também fazer o download em pdf desse mesmo certificado da declaração de participação tá bom não vai por e-mail então tudo pelo site qualquer dificuldade qualquer dúvida tem a aba fale conosco nesse mesmo site onde vocês podem tirar mais dúvidas tá bem a atividade é gravada em breve estará disponível em nosso canal no youtube poderá ser feito o download e aí debater expandir essa discussão em outros momentos também utilizando a aula de hoje vamos às perguntas tínhamos algumas perguntas aqui como lidar com profissionais que costumam minimizar queixas apresentadas pelas pessoas negras julgando como vitimismo bom aí vai vai depender muito você está falando como profissional ou como usuário do sistema né é você ah então é um profissional é como lidar com o colega tá então é eu peraí que eu fico eu fico olhando as perguntinhas subindo né é bom aí você precisa usar da sua sensibilidade do bom senso né existem colegas nossos que assim não vale a pena é uma coisa horrorosa dizer isso você não vale a pena comprar essa briga você precisa esperar aquela pessoa passar né passar por ali e e num outro momento você retomar essa esse atendimento com essa pessoa é eu acredito muito na educação eu acredito muito que existem pessoas que podem ser acessadas que você precisa conversar por exemplo vão existir pessoas colegas seus negros que vão dizer não mas isso aí é mimimi eu sou negro e nada disso acontece comigo essa é uma pessoa que provavelmente vai ter uma dificuldade psíquica interna de lidar com o fato de ser negra então quanto mais você insistir e dizer assim mas você é negro não é possível que você não está vendo mas essa pessoa vai ter resistência então você precisa analisar se a resistência desse seu colega se for uma pessoa branca por exemplo ela vai ter uma reação violenta talvez por não querer reconhecer seus privilégios então você precisa saber o quão aberto esse colega seu está para essa discussão existem algumas pessoas que dizem isso por ignorância são pessoas ignorantes são pessoas que nunca foram expostas a essa discussão mas que se você chegar a conversar se você mostrar se você mostrar evidências das coisas que acontecem elas vão vão se inceder né vão procurar saber mas existem outros que não vão elas vão reagir inclusive de forma violenta porque a crença na democracia racial é o que estrutura a nossa sociedade é o que estrutura a nossa subjetividade de brancos e negros então quando a gente vai discutir racismo a gente não está discutindo uma questão de opinião a gente está discutindo um valor a gente está discutindo valores a gente está discutindo a centralidade da branquitude então você precisa ver essa pessoa é branca essa pessoa com quem você quer tratar é negra então são argumentos diferentes para pessoas que participam de grupos raciais diferentes argumentos que você vai usar eu costumo muito indicar documentários a depender do profissional de saúde né é e cada documentário tem um profissional eu analiso como é esse profissional de saúde vejo qual é o documentário que talvez talvez ele se identifique mais e vá né então é isso você precisa analisar quem é essa pessoa eu acho que vale a pena sugerir então sugerir um documentário sugerir um texto tentar explicar com calma eu sei que dá raiva essas discussões suscitam muito muitos afetos né mas sempre tentar conversar com muita calma né e lembrar que racismo é crime para alguns profissionais eu eu chega num ponto em que eu digo olha racismo é crime você pode responder por isso né quando é psicólogo melhor ainda que a gente tenha uma legislação então esse psicólogo pode ser processado e pode ter sua sua carteira cassada então ainda é melhor né então você precisa ver os custos e benefícios mas eu acho que sempre vale a pena a gente tentar tá sempre tentar então eu tenho aqui as indicações né tem aqui uma outra pergunta que seria transtorno mental comum transtorno mental comum é uma categoria assim que reúne uma série de sintomas então é um mal estar difuso é um pouco de insônia é um pouco de irritação que não chega a se caracterizar como uma depressão como uma ansiedade um transtorno bem estabelecido tá então assim despercebidos porque eles não são tão fortes que comprometam de forma significativa pelo menos num primeiro momento é o cotidiano da pessoa mas está ali é insidioso dura muito tempo em longo prazo pode levar sim a uma a uma disfunção maior tá a próxima pergunta é o que define o termo não negro e por que não brancos no Brasil oi? não entendi é porque tá eu tô ouvindo oi? o que define o termo não negro e por que não brancos no Brasil então porque quando eu falo pode continuar quando eu falo não branco eu tô colocando branco como centro tá o conceito de branquitude ela estabelece que existem brancos e não brancos o que o que foge do que é lido como um branco em determinada sociedade é considerado como um tipo de ser humano diferente exótico ou inferior tá eu como sou negra e tô discutindo saúde mental da população negra falo de não negros porque nesse momento eu tô colocando os negros em evidência né não e aí é diferente eu não tô dizendo que não negros são inferiores eu tô dizendo apenas que eu tô centralizando na população negra que é o que diferencia o conceito de branquitude de negritude são coisas diferentes respondi? acho que sim não sei a próxima pergunta na verdade a sua opinião né em relação a poucos estudos nacionais na maioria então americano e aí o questionamento é que justamente essa maior literatura estrangeira influencia nos modos como se deve orientar e lidar com as peculiaridades socioeconômicas e culturais que influenciam na saúde mental da população negra tá pelo pelo que eu peraí você repete só pra ver se eu entendi direito sim sim se altera e interfere na forma como a sociedade lida com essas prioridades olha nós temos muitas diferenças da população negra estadunidense mas nós temos muita proximidade também tá então existem poucos estudos mas os estudos que nós temos eles confirmam muitas questões que já são dadas no exterior e a experiência clínica com a população negra também tá então é uma pergunta muito interessante porque quando a gente está estudando outras questões de saúde mental a maioria dos estudos também são internacionais e a gente não para pra pensar se os estudos internacionais estão fazendo viés de interpretação quando a gente está no Brasil né então a gente tem especificidade sim a gente tem determinadas questões que não não são compatíveis com a população estadunidense mas muito tudo que nós vivemos aqui tem relação com eles sim porque lá eles são minoria numérica por exemplo aqui nós somos além eles estranham muito né como vocês são a maioria e não conseguem se impor não nós somos uma minoria social numérica e que tem sofrido genocídio há séculos aqui né nós não tivemos por exemplo como eles a segregação explícita dada na lei pelo menos não como eles tiveram lá a gente tem uma segregação que se mantém até hoje existem espaços por exemplo aqui em Salvador que é uma cidade com uma concentração enorme de pessoas negras que quando você entra nos lugares você não encontra pessoas negras são todas brancas certo então a segregação não existe não se manteve enquanto lei explícita mas ela existe na prática social no cotidiano então quando eu digo que eu trago uma literatura que é internacional e nacional é porque eu já analisei essa literatura nacional e internacional exatamente pensando o que é comum entre nós nos Estados Unidos e aqui no Brasil existe uma literatura também importante na América Latina mas que vai estar mais centrada na população indígena e que também embora seja com a população indígena também fala de questões que nós vivemos aqui como população negra é muito interessante sua pergunta ok vamos para mais uma pergunta só confirmando aqui todos estão ouvindo a resposta que Chiane acabou de socializar referia a essa pergunta que alguns falaram que não ouviram ok a próxima pergunta aqui que ferramentas o agente comunitário de saúde eu aproveito para expandir para outros profissionais de saúde podem utilizar para disparar este debate em uma equipe de saúde prioritariamente branca bom aí eu acho que é sempre importante a gente trabalhar junto com a população negra que está sendo atendida tá é primeiro conhecer como é que as questões raciais são são dadas nessa comunidade né o que que já está sendo feito em relação a isso nessa comunidade quem são as pessoas que trazem essa discussão para essa comunidade de trabalhar junto com essas pessoas que são essas pessoas que vão saber o que é que está quais são as forças de opressão né de adoecimento de sofrimento psíquico dessa população então eu acho importantíssimo que essa que esse grupo majoritariamente de pessoas brancas eu acho isso muito legal eu acho muito legal que vocês procurem procurem na escola procurem gente procura será que tem pessoas de religião de matriz africana né embora a população negra não seja não esteja majoritariamente dentro das religiões de matriz africana isso já é um um dado do racismo estrutural são pessoas que ainda que não vão falar de religião vão falar sobre o que é ser negro né da história do negro no Brasil e é interessante uma coisa que eu gosto muito de falar com os profissionais de saúde é que assim você não precisa de um ato específico sobre racismo para falar sobre isso no atendimento cotidiano na conversa cotidiana com as pessoas você pode inserir se você percebe que essa pessoa é negra e já se tornou negra e é fácil você perceber isso porque ela vai trazer essa questão você toma essa questão e avança né então você já sabe por exemplo que o pré-natal na sua orientação no pré-natal nos grupos de encontro no pré-natal nos grupos de hipertensos você já pode falar dizer assim olha gente os dados são diferentes a gente encontra coisas diferentes entre brancos e negros o que vocês acham sobre isso o que vocês acham que na nossa na nossa orientação aqui poderia melhorar para que as questões que são específicas da população branca e aquelas que são específicas da população negra possam ser alcançadas né não é nenhum não é nenhum bicho de sete cabeças não é nada que vá causar constrangimento o constrangimento é evitar falar quem vai dar o constrangimento é o quanto você pensa que falar sobre racismo ou chamar uma pessoa de negra e negro é ofensivo de modo geral quem torna o contato ofensivo é o profissional de saúde não é a população aí você presta atenção lembra que eu falei que tem a pessoa negra que não sabe que é negra talvez se ela for chamada de negra ela vai ter uma reação muito muito difícil então você pode não falar diretamente para ela mas despersonalizar sua fala por exemplo o que você acha que pessoas negras possam vivenciar de diferente em determinada situação e aí puxar o assunto tem um texto que é um texto da Eliane Brum eu gosto muito dela eu não coloquei nessa referência mas eu posso mandar para vocês foi por conta eu não sei se vocês lembram de um caso de uma menina que acusou ela disse não teve a gente não viu não teve nenhum registro mas ela ela criou uma comoção nacional dizendo que duas mulheres negras teriam arrancado o turbante dela na rua eu não vou aqui entrar na questão se foi verdade ou não mas para uma pessoa negra isso é bem verossímil sabe isso não não parece ser uma coisa possível mas eu não vou entrar no mérito se foi verdade ou não ela escreveu um texto falando como mulher branca para essa menina branca que eu acho que vale a pena todos os profissionais de saúde brancos lerem que ela fala sobre o significado de ser branco e o que significa ser branco para uma pessoa negra e esse texto ele é maravilhoso eu acho que ele pode ajudar muito a equipe majoritariamente branca a entender o que significa ser branco falando com pessoas negras sobre racismo passa por reconhecer também o que os seus ancestrais fizeram passa por reconhecer que a história não acabou e que 100 anos 130 anos de abolição é nada pensando em termos de história é nada então se esse grupo de pessoas brancas olha o que eu falei pedir ajuda de pessoas negras que já discutem isso na comunidade se se colocarem como pessoas brancas se se racializarem e identificarem o papel que elas têm enquanto herdeiras da escravização da população negra se isso for tratado de uma forma legítima sem medo a gente não está falando de culpa não é sobre culpa é sobre responsabilidade ok aconteceu e agora nós vamos trabalhar juntos para tentar mudar ou então pelo menos minimizar isso que está acontecendo aqui nós nos responsabilizamos é isso aí e agora o que a gente vai fazer juntos para resolver isso aqui esse texto da Eliane pode ajudar muito é um texto simples bem é eu estou lendo aqui não é problema mas eu acabo lendo né de uma branca para outra é é e obrigada por colocar aqui não temos mais perguntas acho que a Larissa a Juliana ela está pedindo tem indicação de artigos sobre população negra e sofrimento psíquico durante a gestação e pós-parto parto e pós-parto tem alguma indicação de literatura eu tenho eu tenho eu tenho uma indicação de uma autora chamada Emanuele Góes que é daqui ela é enfermeira ela trabalha com direitos reprodutivos das mulheres negras ela tem um um blog chamado saúde da população negra eu talvez esteja falando errado o blog Emanuele desculpe se estiver errado é e ela tem nesse blog muitos textos tanto textos técnicos científicos quanto textos é de fácil acesso né voltados para a população em geral super indico que vocês procurem porque tem muita coisa qualquer coisa posso mandar também depois essas foram as perguntas vamos já encerrando aqui nossa atividade desde já agradecendo a todos pela participação por ter enviado aqui suas perguntas tirado suas dúvidas agradecer a nossa palestinante Jane por mais uma vez estar aqui conosco debatendo esse tema tão importante tão necessário nos dias de hoje e já fica aqui o convite né para a próxima quinta-feira estarmos aqui novamente para falarmos um pouco sobre o calendário nacional de vacinação tá bom então estão todos convidados e até a próxima Telesaúde Bahia para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia disponível em qualquer lugar e a qualquer hora é fácil e sem complicação se você é integrante de equipe de saúde da família núcleo de apoio à saúde da família consultório na rua mais médicos programa saúde na escola e academia da saúde se conecte com a gente por internet telefone ou pessoalmente saiba mais